O contrato disse em arma, não nessa operação. Quem precisa saber? O General Magal. Mas, com isso vai se sentir melhor. Uma pequena lembrança que eu peguei na Indonésia. Falei o Vic, mas se eu precisar de um carambite para um reconhecimento aéreo, teremos problemas maiores. Não custa. Cadê o Charlie com o telefone? Foi mal, dando os últimos retoques nessa coisa incrível. O sinal omite todas as comunicações da base. Pra quê? Impede que os caras do DOD fiquem dando ordens. É pra isso que está aqui. Sam. Vamos. Carregando. Entramos. Equipes, aqui é o rei. Estamos prontos. Peão pronto. Peão pronto. Cavalo pronto. Dois prontas. Rainha pronta. Mais alguma coisa, chefe? Avise a Sarah que eu vou ficar ausente por alguns dias. Sarah, ela está solteira, certo? Não, eu vou aceitar isso como um não. Para de hackear a TI da base. Temos convidados. É, mas eles tornam isso tão fácil. the podras. Temos mais tempo. Voì, vamos przypadku. Temos mais tempo.